Oi meus amores, tudo bem? Hoje eu vou preparar uma deliciosa carne de panela Muito gostosa e vou preparar com vinho Eu tenho aqui um quilo de músculo cortado em cubinhos, em cubos Mas você pode estar usando também o assém, aí é a carne da sua preferência Vamos preparar então? Aqui na panela de pressão eu vou colocar umas duas colheres de óleo Já está quente, nós vamos estar colocando a nossa carne para fritar Agora vamos deixar ela fritar um pouquinho e a gente já volta Nossa carne já fritou A carne está frita, nós vamos colocar agora Acrescentar aqui alho e pimenta dedo de moça Uma pimenta dedo de moça sem semente Eu coloquei aqui dois dedos de alho e uma pimenta dedo de moça E uma cebola picadinha Vou acrescentar também um cubinho de caldo de carne Então eu não uso muito caldo de carne croco assim Mas aqui nessa receita aqui vai dar bastante sabor Vai ficar muito gostoso Vou acrescentar aqui O sal Sal também vou acrescentar pouco Porque eu já coloquei o caldo de carne Depois no final a gente confere, né? Fica faltando sal Aí a gente acerta o sal Vou acrescentar aqui três colheres de sopa de mostarda Quem não gostar, a gente não coloca Mas vai ficar muito gostoso Uma pitada de pimenta do reino Meia xícara de vinho tinto Olha que cheirinho delicioso Agora eu vou acrescentar aqui duas xícaras de água Quente, fervendo Agora nós vamos tampar E vamos deixar ferver por 20 minutos E a gente já volta Até mais Gente, ficou meia hora na panela de pressão Aí eu vou retirar a carne Pra gente preparar o nosso molho Vamos reservar a carne E vamos preparar o nosso molho Eu tenho aqui uma colher de amido de milho Que eu vou estar dissolvendo com um pouquinho de água Somente o suficiente pra dissolver mesmo E vamos acrescentar aqui no nosso molho E vamos acrescentar aqui também Eu tenho aqui Champignon Que eu cortei fatiado Vamos acrescentar aqui no nosso molho Se você não gostar de champignon Você Não precisa pôr Vai ficar muito gostoso Vou deixar ferver aqui um minutinho Pra cozinhar o amido Nosso molho já tá pronto Eu vou desligar E vamos despejar aqui em cima da carne Olha que delícia, gente Olha Hum Maravilhoso Tá aqui com arrozinho branco É tudo de bom É tudo de bom, né Vou aqui acrescentar salsinha E cebolinha Pra finalizar aqui o nosso prato Gente, a receita tá pronta Olha que fome que dá, gente Olha só Que delícia Já montei meu prato Já coloquei o arroz Arroz branco Aqui eu tenho brócolis Vagem Pimentão Ali óleo Uma delícia, gente Então vamos, né, gente Experimentar aqui a nossa carne Tem um molhinho também Que tá uma delícia aqui, gente Olha só Hum Então servido, meus amores Vamos almoçar? Olha, macia Carne suculenta Que delícia Hum Gente, é saboroso Uma delícia, gente Vale a pena fazer Fácil de preparar Uma carne que não é cara, né O músculo não é caro Muito gostoso, gente Faça aí que vocês vão Se deliciar com essa receita Gente, e o peijão de hoje Vai pra Shirley Teixeira Que mora no Jardim Alicanduva São Paulo Que fez a receita De arroz de panela de pressão E também o frango Com maionese O frango assado com maionese Ela mandou a foto aqui pra gente Chile, ficou muito legal Ficou muito boa a sua receita Ficou lindo, viu? E ela mandou também A foto da família dela Do esposo dela Geraldo E dos filhos também Fernanda, Vinícius e Lúcia Família linda, gente Ela mandou a foto aqui pra gente Tá mostrando pra vocês também E um beijo pra vocês Pra você, Shirley E pra sua família também Uma família muito linda, viu? E obrigada pelo carinho E pra todos vocês, meus amores Aqui do nosso canal Um beijão Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau